Um país se faz com homens e livros. A clássica frase de Monteiro Lobato poderia se perder em meio à pandemia. Mas a resiliência do nosso povo permite que mesmo em um tempo tão difícil, a gente encontre na leitura uma válvula de escape e um caminho para ressignificar. Se a Covid dizimou mais de 400 mil vidas no Brasil, não conseguiu desanimar quem respira a cultura. Nossos convidados para o Papo de Juventude de hoje são exemplos dessa oxigenação literária e veem nos livros A Esperança de um Mundo Melhor. Aqui com a gente hoje, Rodrigo Ferrari, dono da tradicional livraria Folha Seca, no centro do Rio, e integrante do coletivo Livrarias Cariocas. Também vai participar do nosso Papo, Gessé Andarilho, escritor e idealizador da Biblioteca Marginal, inaugurada durante a pandemia na favela de Antares. Seja bem-vindo, Gessé. Obrigado pelo convite aí, estamos juntão. A gente que agradece. Gente, para começar, eu queria que vocês contassem um pouco para a gente, para o público que está assistindo a gente, como que vocês entraram nesse universo literário. Rodrigo, como começou essa sua paixão pelos livros? E em que momento você decidiu que ia viver, ia se dedicar a eles? Os livros sempre fizeram parte da minha formação, meus pais sempre gostaram muito de ler, eu sempre frequentei muito livrarias na minha adolescência, por incentivo deles. E eu era estudante de história, meio, um pouco sem vocação, bastante. E acabei arrumando emprego em uma livraria bem tradicional da cidade, chamada Dazibal. Eu gosto de chamar livraria de tradicional quando ela tem esse impacto na história mesmo. E a Dazibal realmente foi muito importante. E lá eu acabei cada vez me envolvendo mais com o comércio de livros, e acabei largando a faculdade e me dedicando totalmente a isso. A partir dessa experiência, eu tive o sonho de um dia ter uma livraria, e acabei concretizando com a ajuda dos meus antigos patrões da Dazibal. Enfim, e aí desde 98, que eu comecei a trabalhar na Dazibal em 92, desde 98 que a gente está com a folha seca, e logo depois, por conta dos frequentadores que iam à livraria, que vão à livraria, a gente começou a editar também. Então, hoje a gente tem uma livraria, uma editora, já há 23 anos. Enfim, essa é um pouco da nossa história. E a livraria, a gente sabe, né, Rodrigo? Ela ultrapassa um pouco os limites, a gente vai falar depois com o Jesse um pouco também sobre isso, de apenas, dos livros, não apenas, só dos livros. A gente acaba ampliando para um lugar de encontro cultural, de música também, de discussões relacionadas à cultura, literatura, realidade do país. A Folha Seca também sempre teve esse objetivo, sempre foi esse espaço, né, Rodrigo? Sim, é, acaba que por conta das minhas predileções, assim, eu sempre curti muito futebol, eu comecei a ler por conta do futebol, eu comecei a ler jornal por conta da parte de esporte, eu fui ver, enfim, gosto muito dos cronistas esportivos, gosto muito das lendas do futebol, e a música também sempre muito presente na minha vida. Então, essas coisas foram criando o norte para a livraria, e ao falar de futebol, de música, e de carioquice, de cidade também, que é uma questão muito importante para a gente, e a gente, depois, em 2003, a gente acabou, de 2003 para 2004, indo para a Rua do Uvidor, que é quase como se fosse o nosso habitat natural, assim, a Folha Seca tinha que ser na Rua do Uvidor, né? Assim, a gente hoje acha que, pô, é óbvio, mas essas coisas foram acontecendo um pouco aleatoriamente, e foram convergindo para isso, né? Muitas festas saem dali, a gente faz muito samba, a gente gosta muito de choro, tem muitas rodas de choro lá, todo dia 23 de abril, não agora na pandemia, né? Mas a gente faz uma roda de choro em homenagem ao dia do choro, enfim, a gente tem essas conexões que acabam fazendo com que a gente sobreviva também, porque o comércio de livro está muito, hoje em dia, massificado e pautado pela venda virtual, né? Mas, enfim, a gente sempre fez coisas que têm a ver com o universo do Rio, né? Os banners que a gente faz com desenhos do Loredano, que é meu parceiro, o Cássio Loredano, um grande caricaturista e muito importante, e a gente faz banners anuais, esse ano a homenageada vai ser a Cássio da Beck, todo ano a gente homenageia uma personalidade, enfim, várias coisas que se vocês quiserem... Vira um santuário, né? Na verdade. Eu gosto de reverenciar os nossos heróis, assim, e a gente tenta fazer isso o tempo todo com a cultura popular, e eu acho que é muito importante a gente falar... Por exemplo, eu falo muito do Paulo Abrito, que é um livreiro primordial carioca, que nasceu em 1809, junto com a chegada da família real no Brasil, enfim, a história dele se confunde com a história do livro. Então, eu tenho como meta falar dessas trajetórias, enfim. Genial, Rodrigo. Jessé, e você? Quando começou essa sua paixão pelos livros? Quando você decidiu entrar nesse mundo da literatura? Conta um pouquinho pra gente da sua história, até chegar na Biblioteca Marginal. Eu, diferente do Rodrigo, eu não tive essa paixão pelos livros na infância, na adolescência. Eu só comecei a gostar de livros depois dos 24 anos, mais ou menos, ali. Foi quando eu tive acesso ao primeiro livro de literatura, que eu gostei, né? Porque até então, na escola, quando a professora mandava ler um livro de literatura, eu tinha que ler dois livros, o que ela indicou, e mais o dicionário, né? Porque as palavras que estavam naqueles livros ali que a professora indicava, não eram as mesmas palavras que a gente usava no dia a dia, tá ligado? Tipo, tá ligado, tá ligado? Sim. E aí, quando eu recebi esse livro, né? O nome do livro é No Coração do Comando, escrito pelo Júlio Ludemir. E aí, eu me identifiquei de cara, assim, com o livro. Quando eu abri na primeira página, já encontrei logo um palavrão de cara. Eu falei, não pode ter palavrão no livro? E aí, eu devorei esse livro. E depois desse livro, eu comecei a comprar vários livros que retratavam as favelas e tal. Até que um dia, eu li um livro chamado Zona de Guerra, de um cara lá de São Paulo, do Marcos Lopes, que contava a história dele no Capão Redondo, na adolescência dele. E eu pensei, pô, história tipo essa aqui, eu tenho um montão pra contar. E aí, eu fiz e-mail de escrever o livro. E aí, depois de cinco anos, desde o dia que eu tive a ideia até o dia que eu comecei a executar, um dia eu tava dentro do trem, do trabalho, e daqui de onde eu moro, pro centro da cidade, eu trabalhava no centro na época. Era mais ou menos duas horas de trem. Agora é de novo, por causa do... Acabaram os trens expressos, agora tudo para a dor. E aí, eu aproveitei esse tempo que eu ficava ali perdido dentro do trem e escrevi o meu primeiro livro ali. O livro Fiel. Demorei dois anos ali escrevendo. E as pessoas pensam, caraca, tu escreveu um livro todo no trem, no celular. E as pessoas pensam no livro todo, né? Eu só penso na próxima palavra. De palavra em palavra, eu fui construindo a minha história, tá ligado? E aí, fiz o primeiro romance, que saiu pela editora Objetiva. E depois que eu lancei o livro Fiel, a coisa aconteceu, né? Comecei a receber vários convites para viajar pelo país, pelo mundo, falando de livro. E depois disso, eu percebi que era preciso viver para o livro, para eu poder viver do livro, né? Porque aqui no Brasil, nosso amigo Rodrigo tava falando da dificuldade com as editoras e com as livrarias sobre tudo nesse momento. E hoje eu sou o cara do livro, aqui na favela onde eu morava, né? Eu venho para cá, a galera fala, olha lá, o tio do livro, o moço do livro, o cara do livro. Mas é isso, né, Gessé? É uma construção, como você falou. O livro tem muito isso, né? Dessa questão da construção e que acaba ficando muito relacionada também a essas histórias de vida que também são uma construção, né? É no dia a dia, ali, palavra a palavra, isso é muito interessante. E conta para a gente como que veio a ideia da Marginal. Então, a Marginal surgiu uma brincadeira, na verdade, que eu fiz para minha mãe, porque ela veio me perguntar por que que estavam me chamando de Marginal. Porque sempre que eu era chamado para algum evento, as pessoas diziam que estaria indo o expoente da literatura Marginal, que chegaria um autor Marginal, que escreve livro Marginal. E minha mãe perguntou, que história é essa de Marginal? Eu expliquei para ela, falei, não, mãe, porque quando a gente mora na favela, por exemplo, quando a gente faz música, o funk é chamado de proibidão. A música que a senhora escuta é chamada de música brega. E quando a gente escreve livro, eles falam que a literatura é Marginal. E aí, eu brincando com a minha mãe, falei, mas, mãe, meu Marginal é diferente, é da Margin para o Now, que é agora em inglês, né, Now. Então, brincando com a palavra, eu criei o nome Marginal. E depois eu comecei a organizar, a produzir eventos ligados a artistas marginalizados por estagasmagem, né? Evento com a galera do funk, do rap, do sharpie, galera da poesia. E assim surgiu o Marginal, né, que virou um projeto, começamos a fazer sarau em Madureira já tem oito anos, toda segunda-feira em Madureira. Só paramos agora por causa da pandemia. E aí, em 2019, a gente foi fazer o primeiro filme aqui em Antares, que a gente estava montando um polo cinematográfico aqui em Antares, o Pocah. Quando a gente estava gravando o filme, a gente percebeu que precisava de ter um lugar para poder ser a base de tudo, para poder, enfim, organizar os outros projetos da Marginal. Foi assim que a gente alugou uma casa aqui em Antares, mas a dona da casa precisou da casa e a gente descobriu que o posto policial aqui de Antares tinha sido desativado. Aí fomos atrás de associação de moradores, fomos até ao Conselho de Segurança, até chegarmos ao batalhão, ao 27º Batalhão aqui da região. Conversamos com o pessoal de lá, eles adoraram a ideia. Depois disso, a gente começou a caminhar em direção a montrar a Biblioteca Marginal aqui em Antares, a primeira biblioteca aqui da região. Foi quando, hoje a série que vocês inauguraram, é a biblioteca? A gente inaugurou no meio da pandemia, porque até então a gente estava na correria de conseguir arrumar o espaço, pegando doações de livros. Aí a gente ganhou uma banca de jornal de presente de uma senhora que tinha um cebo lá no Leme. Ganhamos a banca, trouxemos para cá e aí logo depois eu tive que ir para a Europa que o meu livro fiel foi traduzido para o espanhol, fui lá para a Espanha. Quando eu voltei no final de janeiro de 2020, já estava começando aquele borbolinho da pandemia e eu fiquei em casa ali e tal, né? Me resguardando. E aí três meses depois, não tinha mais o que fazer, a galera, a pandemia chegou fortuna, eu pensei, pô, a televisão diz que ia para o povo ficar em casa para evitar aglomeração. Só que lá em Antares, cara, tem casas que mais eram nove pessoas. Então, assim, muita gente na televisão tem. Então, eu falei, pô, essa aqui é a hora boa para a gente abrir a biblioteca para poder fortalecer a favela mesmo, né? Porque a ideia é ficar em casa, mas ficar em casa ali é no livro. E aí abrimos no meio da pandemia, mais ou menos em maio, e aí o... Como a gente estava funcionando todos os dias aqui na parte externa do antigo posto policial, na banca, a gente acabou virando um polo também de doações de donativas. As pessoas mandavam cestas básicas, álcool em gel, máscaras, a gente repassava, né? Então, assim, não era a gente que estava dando, a gente estava só fazendo uma ponte entre as pessoas que queriam doar e os moradores aqui de Antares. Mas que é super importante também, né? Aquela história da gente ver com a sua comida que é diversão e artes, tá ligado? A gente também não queria só ceder diversão e artes, a gente também queria fortalecer comida. Com certeza. E aí ganhamos várias doações, repassamos, e a biblioteca, depois disso, ganhou até uma placa da prefeitura homenageando o nosso trabalho, passou em vários jornais, agora está aqui na TV Alerta, graças ao trabalho que a gente vem fazendo no dia a dia aqui, né? De formiguinha, né? Jessé, foi muito importante você falar da pandemia, mas a gente está chegando agora ao finalzinho do nosso primeiro bloco. Vamos fazer agora um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre como as livrarias de rua e as bibliotecas foram afetadas pela pandemia e como manter essa cultura viva na cidade, apesar de todas as dificuldades. Vamos falar também de projetos como o coletivo Livrarias Cariocas e mais um pouco sobre a biblioteca Marginal. Não sai daí, daqui a pouquinho a gente volta. Tchau.